Qual é a sua profissão, José? Ida de setor. Você mora aqui na tua rua e o bairro? Na rua, Jacobo Tomé, bairro Santos Pedito. Quais são os problemas enfrentados por vocês, moradores, aqui nesse bairro? Aqui é enchente, né? Por quê? Por causa dos... Eu tenho saída de água, e para toda a água aqui, e a água invade as casas. Vocês já fizeram alguma reivindicação à prefeitura, alguma coisa? Ainda não. Ainda não? O que você acha que pode ser feito aqui para acabar com esse problema? Esgoto, né? Esgoto? Vocês vão ter. Aqui é uma rua, na verdade. Aqui é uma rua, é.